Boa tarde. A gente queria saber se a senhora sabe sobre o caboclo d'água. É uma lenda de pescador, senhora sabe? Já ouvi começar. O que é que o senhor já ouviu falar? Bom, o pessoal antigo, antigamente, eles contavam aí que... O caboclo d'água é o seguinte, que o pessoal falava, igual o finado Antônio Barqueiro, falou que ele botou a mão na beirada da canoa, meteu o facão e cortou a mão dele, que é um bicho peludo. E minha irmã também, em frente ao colégio agrícola, viu que ela lavava roupa no rio naquele tempo, aí deu a cabeça no meio do rio. Aí ela tava lavando o roubo, daí a pouco deu a cabeça perto da beirada, perto dela, ela saiu correndo e foi embora pra cá desesperada. Rapaz, conhecer assim não, deixa eu vir falar, né cara? É sempre mais história mesmo, né? Tinha esse bicho aí que parecia até um caboclo, assim, um menino, assim, eu já pesquei muito, mas eu nunca vi isso no rio, não. Não sei se as pessoas comentam. Você sabe assim como ele é, as características dele? Ah, eles falam que ele é tipo um macaquinho, fica uma coisa assim, em cima de uma pedra. É? É, aí pula na água, não sei. Isso é. É, aí pula na água, não sei. É, aí pula na água, não sei. Pula na água, não sei. Mas eu já sei. Pula na água, não sei. É isso aí. Antigamente aqui era fundo demais, porque hoje em dia a areia está subindo, a chuva traz a areia para a água e a água só vai subindo, a areia subindo. O maior peixe que eu peguei foi um bagraficano de 8,2 kg. Esse não foi de anzol não, foi de inchada que ele entrou, quando começou a encher o rio, ele entrou e a gente meteu a inchada e tirou o bicho d'água. Mas é só quando está enchente. Quando está enchente ele sai para catar os bichinhos para comer e se ferra. A gente saia de tarde assim para dar uma pescada, às vezes nós íamos com três irmãos, quando ia para sete e meia, para nós chegávamos com sessenta, setenta peixes. Aí nós tínhamos direto uma caixa de peixe seco para comer. Hoje não, hoje você não pega nem um fresquinho para você comer, está difícil. A mudança mais é a água, ela cristalina. Fundura até de quatro metros você via areia, de tão limpa que era a água. Hoje não. Hoje um metro de fundura não tem mais, você vê só aquela mancha preta. A recoluição é muita. Só tem areia, lixo, uma lama, uma lama escura que até fedorenta, ela fede. Um dia, olha, ontem mesmo eu estava falando. Eu passei, eu fui lá na rua, passei em cima da ponte, eu debrucei ali naquela varanda da ponte e chorei, porque era a coisa mais linda, era essa passagem da ponte, o rio nessa ponte. Era aquela largura imensa, correnteza, aquela água clarinha. Agora você está vendo um filete de água, pelo amor de Deus. Eu chorei de tristeza. O caboclo d'água é inimigo do pescador. Ele levanta a mão e derruba o bote. Eles falaram que era o caboclo d'água, que era perigoso. Ele derrubava os pescadores da canoa para matar. Isso daí eu vinha falar quando era criança. Sim. Bom, a gente acredita porque se tem caso que já contaram... ... 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 no rio e que todo mundo que chegava ele não queria que ninguém ficasse no rio que o rio era dele eles contam que sumia as pessoas sumiam então todo mundo morria de medo e tem uma história que o Jaime vai contar que eles cortaram a mão de um caboclinho na balsa então ele vai contar direitinho para vocês deixa para ele contar a história tá deixa eu atender só um aqui não tinha estrada transporte aqui era por água era tudo navegável que o vapor que vinha que fazia mascaranha a Linhares era daqui para colatina Linhares e de centro aconteceu que ele que eles atravessando aconteceu que a noite esse bicho apareceu e eles meteram o facão no dedo dele contou até o bode o bode da canoa que já dá um de facão porque era muita coisa que tinha perigoso que só andava o facão era facão com quase um metro de comprimento na cintura né eu fico em dúvida mas eu acredito porque naquela época era o rio era muito é muita muita mata que de tudo quanto é tipo de bicho né o nome completo Jaime Guimarães filho pulga o ferro velho meter o facão tem eu lembro dessa história também então vê que é verdade né verdade sim é pessoal antigo contava muito história do caboclinho a gente ficava de olho regalado com medo a gente nem chegava perto do rio por causa do bendito do caboclinho aí depois eu ficava pensando se será que não era medo que as mães faziam para gente não ir à beira do rio mas o pessoal falava que vinha mesmo não sei se é história de pescador mas que eles contavam contava né não ia ser em contava existia sim é o pessoal tinha maior medo mas não existe mais não acho que não que agora o rio tá mais seco né antigamente o rio tinha muita mais água né ele tem algum lugar não é não é é é é é e e e Eu penso nos meus netos, bisnetos, o que vai ser deles? Qual é o futuro desses adolescentes? Se continuar desse jeito. Eu falo isso todo dia. A gente está indo embora, né, porque a gente vai ficando velho e pior que o rio também está acompanhando. Isso é muito triste. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.